Opa, 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 cadê a imagem? Cadê a imagem? Opa, cheguei. Fala, gente boa do canal? Vamos que vamos, hein? É o seguinte, gente boa. Tô aqui no barraco sem fazer nada. Aí lembrei que eu tenho uns vídeos aqui antigos que eu fiquei de editar os vídeos e colocar novamente no canal, só que nunca mais tive tempo a fazer isso. Aí aproveitar que eu tô aqui sem fazer nada no barraco mesmo e falei assim, olha, vou soltar um vídeozinho antigo lá de Portugal, que é um vídeo que tava no canal, mas eu precisei fazer umas edições pra tirar algumas publicidades que não era pra aparecer. que tava aparecendo no vídeo, que tava atrapalhando o vídeo, né, por causa da empresa, não gostou. Aí eu fui agora com todo, como se diz, com todo cuidado, fui lá, tirei todas as partes que parecia publicidade, essa coisa toda da empresa, e agora o vídeo tá top, agora eu posso soltar o vídeo pra você. Tem esses e outros vídeos que deu problema também, antigamente que eu fiz em Portugal, vou ver se eu consigo dar uma eliminada na parte aqui que deu problema, e vou soltar novamente pra vocês aí. Pra quem que assistiu o vídeo, o vídeo antigo, não perca seu tempo vendo esse vídeo, é um vídeo antigo, né, mas pra quem que é, quem tá chegando novo no canal aqui, é um vídeo que eu fiz em Vila Nova de Gaia, que os parceiros que trabalhavam na área do transporte lá, esse vídeo é um vídeo antigo, tem mais de um ano, só vou soltar ele aqui no canal novamente, pra ficar aqui registrado no canal, pra guardar, até pra rapaziada recordar também, e também lembrar, né, como se diz, né, dos velhos tempos antigos lá, que eu fazia os vídeosinho lá, e soltar pra vocês aqui. Esse tipo de trabalho ainda existe ainda, tem o pessoal que trabalha muito com isso lá em todo o país, tá entendendo? É o mesmo sistema, a mesma coisa, tudo, só tô soltando vídeo antigo, mas continua todo mundo na atividade nesse mesmo sistema de trabalho. É tanto que tem até um parceiro meu aí, que é o, se eu não me engano, é o... ai, fugiu o nome dele aqui, porque ele gravava um vídeo lá, que é o... ah, deixa eu fazer uma pesquisa rápida, que eu já falo pra vocês aqui, que é o Wagner Cunha. O Wagner Cunha, ele trabalha também com isso, ou trabalhava, eu não sei. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, pra vocês acompanhar o Wagner Cunha. O Wagner Cunha trabalha nessa área do transporte do mercado também, de super... é... em... acho que é Coimbra que ele tá. Eu vou deixar aí pra vocês, então siga o vídeo. Fala, gente boa, do meu canal motoboyssoldador.pt Um abraço a todo mundo do canal, e fica todo mundo com Deus aí, hein? Gente boa, eu tô aqui com um parceiro aqui, vou apresentar pra vocês aí, que é... é Recife, né? É o... é o parteiro... é o Eduardo de Recife. O Eduardo, gente boa, é o seguinte, é... desde quando ele chegou aqui, o primeiro dia que ele chegou aí, ele veio entrando em contato comigo aí, é... em questão de... pra ajudar ele com questão do arrendamento de casa, essas coisas. Como eu falei com vocês, nos últimos tempos tá difícil demais essa situação de arrendamento de casa. Que... do último ano e meio pra cá, as coisas que os aluguéis dobraram o preço, as casas, os apartamentos, tudo, os valores, até pra vender, é... dobraram os valores, aumentaram muito mesmo, gente boa. Então, o que acontece? Eu tô aqui trocando ideia com o Eduardo aqui, ele vai contar pra vocês um pouco de dificuldade que ele teve inicialmente, pra servir de exemplo pra próxima família que vier, entendendo? Próxima família que vier e tudo. Ele, inclusive, tava pagando 400 euros no quarto com a família e eu fui sempre mandando pra ele links de... de casa, tudo, trocando ideia com ele, tudo, mas foi muito difícil pra ele conseguir. Mas graças a Deus, ele conseguiu a casa, ele conseguiu, ele conseguiu na internet, através... fazendo as pesquisas dele, é... conseguiu o trabalho, inclusive foi o Rodrigo lá, cunhado do... do Felipe, que... que ajuda o pessoal aí na área do serviço de transporte do mercado, inclusive, ele... ele tá trabalhando nessa área, ele conseguiu o trabalho, a esposa dele também tá trabalhando, as coisas tá correndo tudo bem, ele conseguiu alugar a casa, daqui uns dias o filho dele vai pra escola, graças a Deus, com menos de um mês... um mês, né? Um mês e cinco dias. Um mês e cinco dias. Tudo top. É isso aí, gente boa. É... mais um guerreiro aqui, direto de Recife, e... o que eu pude fazer pra apoiar ele, eu apoiei, mas não deu pra adiantar muita coisa, mas ele desembolou tudo com as dicas que eu passei pra ele. Vou apresentar pra vocês aí, gente boa. Vou parar de lero-lero. E aí, parceiro? Tranquilo? Tudo bom, Mertão? Tranquilo. Só na atividade aí, né? É, estamos aqui no intervalo aqui, começou a trabalhar nove horas, fizemos as entregas e estamos aqui na volta. Tá aí na volta aí, né? Só no corre-corre, né? E quanto ao pessoal aí, a dificuldade... Aliás, da onde você é lá de Recife mesmo, a cidade? Eu sou de Recife, mas ultimamente estava morando em Olinda, que é a cidade vizinha, né? Olinda? Ah, já vi falar de Olinda, já vi falar, bacana. É, lá é bacana, lá. Um abração pra todo mundo de Olinda aí, ó. É. E isso aí, a gente chegou a um mês e cinco dias, né? Como você falou. Correria muito grande aqui, a princípio nós ficamos no quarto. Como eu vim com a minha mulher e meu filho, né? Ainda ficamos no quarto, tudinho. Ficamos 15 dias lá. E aí foi aquela correria, entrei em contato com o Roberto e pedi pra... Ele foi me dando o número de casas, de alguém conhecido assim pra... Que podia indicar pra arrendamento. E aí eu comecei a ligar, só que tá com dificuldade aqui, porque quem chega, eles pedem muito fiador, né? Pede que você já tenha um trabalho, um contrato, porque como a gente tinha chegado há pouco tempo, não tinha condições. Mas aí, como o Roberto falou, eu, junto com a minha mulher, a gente ficou pesquisando o LX. Ficamos o dia todo lá, pesquisando, anotando, fazendo anotações. E aí a gente fazia agendamentos e ia visitar lá as casas. E uma dessas casas, a gente foi visitar, o senhorio lá pediu três calções, né? E... Eu disse que tinha. Ele me ligou em seguida e disse que podia fechar o negócio. Fechar o negócio, né? Aí eu fechei lá e graças a Deus consegui. Já conseguiu o quarto, né? Você tava pagando... Quanto é que você tava pagando? No quarto? Você, sua esposa e filho? No quarto, eu tava pagando 400. Só no quarto, né? No quarto. E tinha mais despesas por fora ou era tudo incluído? No quarto era 400, tudo incluído já. Luiz e água. E era em Gaia, não é? Era em Carvalhos. Carvalhos, né? Isso. Carvalhos. E com mulher e filho, aí ficava bacana. E a esposa já conseguiu o trabalho também? E aí minha esposa também conseguiu o trabalho. Tá trabalhando no hotel. E através também de internet, né? Acho assim, tá difícil... É... Difícil arrendamento, mas trabalho você consegue. Você correndo atrás, consegue. Ela botou o currículo, não demorou não. Botou o currículo de manhã, de tarde já chamou, velho. Já chamou, né? Foi. Aí ela foi lá no outro dia, já deu o contrato e tá aí na correria. E o Rodrigão me indicou aqui, aí vim pra cá, o chefe fez entrevista comigo e no outro dia também já comecei. Já começou já, né? É, minha mulher começou primeiro e eu ainda fiquei ruim em casa porque eu tive que matricular o menino na escola, que tinha, e tratando a questão do arrendamento. Aí foi quando eu consegui arrendar a casa que eu vim pra cá. Pois é, e deixa eu te falar uma coisa. E esse trabalho que você tá fazendo aí, tá gostando do trabalho, tá tendo alguma dificuldade com aplicação, alguma coisa, como é que é? É, esse trabalho na verdade a gente faz a entrega do supermercado aqui e a gente coloca os endereços no GPS, como eu não conheço nada aqui e a gente bota no GPS e o GPS sai guiando nós. E deixa eu te fazer uma pergunta. O serviço aí é rala-rala, né, filho? Qual quebra, né? É, inclusive quando eu tava lá no Brasil eu via o Robertão gravando um vídeo com o Felipe lá e eu via que era correria, os dois irmãos também que eram lá de Recife. Ah, os dois irmãos, né? Você tá na luta aí, filho, também. Ah, eu via que era ralação e hoje em dia, graças a Deus, tô aqui fazendo o mesmo serviço e é correria, é trampo, é caixa, peso, mas é assim, quem vem pra cá não tem moleza não, mano. O caminhãozinho seu é esse do meio aí, né? É, vamos lá, olha. Vamos lá dar uma olhadinha. É, gente boa, é corre-corre danado pra eles aqui também, hein? E olha, já agora indica pro pessoal aí quanto é que você vai ganhar seu salário. Só o pessoal, eles me perguntam muito e eu esqueço. Ó, o salário aqui inicialmente é 850, aí depois de três meses a gente abriu uma empresa, né? Sim. E vai pra 900, a mil euros. Ah, entendi. Esse aí é o caminhãozinho, né? Esse caminhãozinho é o quê? É em questão de motor, você sabe falar em questão de cilindrada e tudo? É... Eu acho que é 2.0, é tudo. Ah, entendi, né? Esse aqui é a parte dos frios, né? É, por acaso tá geladinho aqui mesmo. É. E ali é... É correria, né? Olha, mas aí, você sabe o que eu vou fazer? Não vou ficar te incomodando não, porque você vai almoçar agora, né? Você vai almoçar que daqui a pouco você vai carregar o caminhão, né? É. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar você almoçar pra não te atrapalhar aí, mais tarde eu te ligue pra nós fazer uma correria aí, vou dar uma voltinha com você aí. Fechou. Falou? Vou dar uma voltinha com você aí, nós troca mais ideia depois aí, falou? Vou deixar você trabalhar aí. Vai lá, tá aí, tá chegando mais um parceiro aí, Chegando mais um companheiro aí. Vocês vão carregar, vocês vão agora carregar aí no shopping, né? É, entra aí, carrega, em seguida sai novamente. Sai novamente, né? É isso aí, vamos lá. Bom almoço. Valeu, Roberto. Falou. Ô, gente boa, é o seguinte, igual eu tava falando com vocês aqui, nós vamos ali agora pra apresentar aí o pessoal aí, a rapaziada que tá aqui do caminhão aqui. Ó, e quer apresentar o pessoal pra nós aí, seus parceiros aí? Então, vamos apresentar, vamos apresentar. Tem uns parceiros aqui, esse aqui é o Matheus. Esse é o parceiro. E aí, Matheus, tranquilo? Beleza? E aí, companheiro? Beleza? Tranquilo? Ô, Matheus, você é de onde lá do Brasil? Quer mandar um alô pro pessoal lá? Não, pro pessoal do Recife. Recife? E você, companheiro? Fortaleza. Fortaleza? Ó, Fortaleza tá representando bem aqui, hein, cara? Tem bastante, esse é onde a China aqui tá comandando. É, olha, Fortaleza, um abraço do Fortaleza. Quer mandar algum alô pra alguma amiga aí? Não, tá bom. Tá bom sim? Falou então, é nóis na atividade. Vamos lá. Ô, rapaziada, a turma aqui é grande aqui, hein? É, aqui a turma é grande aqui. Tamo junto aí. Esse aqui é o Leonardo lá do Rio. Leonardo aí do Rio de Janeiro aí. É nóis na atividade. Quer mandar algum alô aí pra algum rapaziada, nosso parceiro lá? Tá mandando pra galera lá de São Gonçalo. São Gonçalo? É isso aí. E aí, parceiro, você é de onde lá? Sou de Santos aí. Santos? Santos de Santos. Quer mandar algum alô aí pra algum amigo, alguma pessoa, familiar? Minha amizade não é de lá não, minha amizade é do mundo, então vai um alô pra todo mundo aí. Ô, é isso aí, ó. Amizade pro mundo, é isso. Cara, viajado. É isso aí, parceiro. Valeu. Tamo junto aí. E aí, companheiro, beleza? Tá indo rala rala aí. Deu pra ver que é português, é o físico do cara aí, ó. Tá toadão aí, o cara parece um guarda-roupa, rapaz. Cabrão do caralho. Ó, é português e é benfiquista, não é, cara? Não. Não? Ih, cara. É maior. Portista? É isso aí, é isso aí. É, 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 como se diz, é sangue bom, portista sangue bom, é isso aí. Alô, filho, um abraço aí. Um abraço. Tamo aí, só apresentando o pessoal aqui mesmo. Vamos aqui. Temos aqui um grande aqui. E aí, grande? Beleza? Beleza. Qual é o seu nome? Gé Mesquita. Gé Mesquita. Gé Mesquita é, 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 e é benfiquista também. Claro. Ah, então é um dos meus. É nóis. Então você tá aí também, só no rala-rala, né, cara? Sim. Só no, esse, olha, esse serviço não é fácil não, o pessoal aí rala mesmo de confuso, hein? Ah, que muitos. É, tem um amigo meu, o Felipe era gordinho, cara, o cara tá até magro aí, cara. Tá magrinho já o cara, velho. Olha que afinal dele aqui também, ó. Ó, 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 ó. E aí, paciente, tranquilo? Beleza? Esse aqui já tá magrinho de natureza. Você vai virar um palito, cara. Carregando o cacho o dia inteiro aí, cara. Você é daqui também? Do Porto também? É, portista também. Ah, isso mesmo, isso mesmo, portista. Já ia chamar o senhor de benfiquista, mas ainda apanha aqui, ficar falando de benfica aqui. Cuidado, cuidado. É, tem que tomar cuidado. Um outro chefe não tá aí, um outro chefe não tá aí. Você tá aí só no rala-rala, né? Tem que ser. Tem que ser, né? Vocês já almoçaram, daqui a pouco é pegar no pesado, né? É 360, vai. Tem que ser. É isso aí. Falou, parceiro, bom trabalho aí, falou? Obrigado, guardado. E aí, companheiro, beleza? Estamos aí, né? Só no rala-rala também, né, cara? O dia todo, manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite? Manhã, tarde e noite, das nove às nove. Só, é isso mesmo, cara. Olha, o senhor já tá em trabalhar aí já, né? Vamos começar, já. Já vamos começar, né? Tem que ser. Você é da onde? Eu sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Quer mandar algum aloe pra um amigo ou familiar? Tá à vontade. A família tá toda aqui, já. A família tá toda aqui? E os amigos lá, quer mandar algum aloe aí? Não, ó, vem de férias que eu não vou por aí, pronto. Não, não vai não? Vem de férias que eu não vou por aí. Que isso, cara? Olha, o nosso capitão ganhou, você não vai lá de férias conhecer a maravilha que tá agora, não? Fala sério. Fala sério? É isso aí, cara, olha, um abração, tudo de bom, falou? Bom trabalho aí. E aí, parceiro, tranquilo? De boa, Soares. Soares, só na atividade, né, Soares? Não, Lucas, eu tô suave mesmo. Ah, suave, eu falei, Soares. Ô, Lucas, como é que tá as coisas? Tranquilo? Tranquilo, de boa. Só no rala-rala aí, né, cara? Não, eu tô de folga hoje, pô. Tá de folga? Eu tô vendo aí o setor de branca aí, todo aí bonitão aí, ó. Tá no melhor, tá no melhor, foi pro melhor. Foi pro melhor? Você já vai lá? Olha, rapaziada, tá aqui um parceirão aqui, gente boa também aí, ó. Quer mandar um alô pro pessoal aí, pra já aproveitar aí que você tá indo embora? Um abraço pro pessoal aí de Santo André. Santo André? Santo André. Falou, um abração pra todo mundo de Santo André. Falou, fi. Falou, fi, vai lá. Um abraço, tudo de bom. Você quer mandar um alô pra alguém lá, um familiar, um amigo, tudo aí? Não, não, tô de boa. Quer mandar um alô pra ninguém? Minha família tá aqui, minha família tá de boa. Tá todo mundo aí? É, tem que estar, né? Então falou, fi, vai lá. Um abraço, tudo de bom. Bom trabalho, falou, fi. Vou dar alô pro pessoal aí. Falou, companheiro, bom trabalho aí. Falou, só na atividade aí, falou. Falou, parceiro, bom trabalho aí. Só na atividade aí, né? Só aproveitando aí, fazendo um lanchinho aí, né? Porque o corre-corre é tanto, né? Falou, falou, um abraço. Logo eu te ligo, se der, a gente vai dar uma voltinha aí, falou? Logo eu te ligo, falou. Falou, turma. Não, não, não quero trabalhar aí não, esse trem é pesado. Isso é muito pesado. Não, não, não mexe com esse serviço, não. Falou. Falou, fi. Tamo aí, é o motorista do mundo aí, ó. Motorista do mundo. Vambora aí, vambora, vem comigo. Vambora. Vem comigo, eu te explico. Falou. Vamos que vamos, moçada. Vambora. Parar de ler o ler, vambora. É a nossa atividade. É a nossa atividade. É a nossa atividade. Obrigado.